Tá frio, vou gravar de luva Salve, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Walter aqui na área Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo que se fortalece muito o canal Pra você estar acompanhando todos os vídeos que eu vou estar trazendo Eu tenho vídeos sobre dieta, sobre meu dia-a-dia, alimentação, rolê de moto e aí vai E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a evolução da famosa Graciane Barbosa Ela que já treina há um tempo, tem um shape assim, sinistro Uma das mulheres mais shapeadas do Brasil, sem dúvida Ela não é atleta, mas ela leva a parada muito a sério e vocês já vão ver o porquê Inclusive, já vou adiantando que eu tô usando o canal do Snap Maromba, quero agradecer Espero não levar strike por conta disso E é isso aí, acompanhem o vídeo, não se esqueçam de deixar o like Comentem aqui o que vocês querem ver no canal, fechado? De novo, quero agradecer muito o Snap Maromba O canal deles, acompanhem lá Vou estar deixando o link deles Por estar permitindo eu usar o vídeo Na verdade, eu nem pedi, já cheguei já Invagindo o canal dos caras Deixa eu abaixar o volume E é isso Aqui, olha lá, catarrentinha, novinha É, ela é magra, né? Bem magrinha Ó, aí já tá vindo shape, hein? Aí já tava top, já Coralho Caraca, mas ela tava bem, hein, meu Nossa, e essas dorsal? Nossa, melhor que eu Se liga só Ela tá muito grande, velho Tá muito grande Óbvio, né? Que tem muita gente que fala Tomando bomba até eu Mas não é bem assim Só ela sabe o quanto ela tem que se dedicar Em relação à parte de alimentação A parte de treino Porque não é pra qualquer um, não Chegar onde ela chegou Olha a diferença Deixa eu ver Olha como que ela tá Olha como Cacete Consegui Olha como que ela era Olha a diferença Caraca, velho Sinistra, hein? O engraçado é que O belo perto dela Parece uma criança, né? Não, ela tá muito grande E ela é grande E seca, né? Como ela define Das costas dela Fatiada Nossa, ela quase não tem glúteo, né? Quase não tem Caralho, mano Esses vídeos são recentes Olha, ela tá de máscara Dá pra colocar um copo De cima da bunda dela Assim, ó Parece uma mesa Nossa, que máquina top, velho Cada anilha dessa Será que é 20 quilos? Deixa eu ver Se for 20 quilos mesmo É 20 quilos ou é 30? Mas, suponhamos que é 20 quilos Tem quantas anilhas dessa? Uma, duas, três, quatro, cinco Meu, será que ela tá gastando Com 200 quilos cada hora? Você é burro, cara Que loucura Não Caraca, ela tá gastando Com 200 quilos 100 quilos cada lado Caramba Eu agachando com 30 Me achando foda Olha isso Ela deve ser muito grande Pessoalmente Porque por vídeo Por foto Dá pra você ver que ela é grande Ela pessoalmente deve ser Muito maior Gigantesca É panturrilha Esse aí é o abdominal para a brisa Quando eu tava na minha melhor fase Eu conseguia fazer Hoje em dia Dá osso Mas eu vou voltar Dá pra ver que ela gosta de treinar Tanto inferior quanto superior A parte superior dela é muito boa As costas Peitoral Bíceps Tríceps Tudo marcando Ela tá de parabéns Pra manter esse shape Não é fácil Só ela sabe o que ela passa Principalmente em relação à alimentação É muito restrito Ela tem um percentual de gordura muito baixo Uma maturidade muscular Assim Um volume muscular insano Top hein Caraca Graciane Barbosa Então é isso galera Esse foi o vídeo reagindo A evolução do shape Da Graciane Barbosa Espero que vocês tenham gostado Deixem sugestões aí De vídeos que vocês querem Que eu faça o react também Referente a conteúdo Tá Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo Tamo junto